boa tarde pessoal tudo bem sejam bem vindos novamente ao canal do matheus paixão hoje eu vou apresentar pra vocês esse maravilhoso liquidificador que chegou aqui em casa tá bom vou dar esse liquidificador pra minha mãe vamos lá dá o like aqui no vídeo se inscreve no canal que me ajuda muito tá bom quero bater mil seguidores aqui no canal mil inscritos então vamos ajudar beleza vou abrir o liquidificador e depois a gente vai fazer um bolo de cenoura fazer um teste aqui a gente vai fazer algum teste com o liquidificador esse liquidificador aqui é o duravita problem de 6 ok ele o modelo dele é o ri 2131 ele tem seis lâminas mil watts de potência cinco velocidades e tem também a função pulsar o copo dele é de 30 30 é um plástico resistente ok diz no site lá que 30 é feito na impressão em 3d mas enfim você tem que saber que é um plástico resistente resistente e o copo dele é de 2,4 litros tá aqui o copo pra você ver que parece bem resistente tem a tampa aqui tem o dosador aqui pra você colocar os ingredientes olha tem até uns números aqui pra você ver 50 ml 40 ml o encaixe da tampa dele é muito bom também pra tirar já é mais difícil aqui ó você não precisa tirar a tampa só pra filtrar o suco ó ele tem os furinhos aqui na frente outro ponto interessante ele vem aqui com o filtro de bagaço olha a base dele aqui é bem grande ó dá um foco aqui na base pode ter uma base grande 6 velocidades ao botão dele aqui ó para a esquerda aqui ao pulsar o fio dele olha o tamanho do fio dele ó o fio dele tem um metro aproximadamente 50 centímetros um metro que é suficiente aí pra maioria das cozinhas né a lâmina dele não sai mas parece ser bem fácil ó ele tem 6 lâminas olha lá dentro pra ver a lâmina aí o encaixe dele vou colocar ele aqui ele é bem fácil de encaixar também é isso aí é isso que vem dentro da caixa do liquidificador da valita o ri 2131 antes de fazer o bolo vou fazer o teste com gelo aqui tá bom coloquei o gelo aqui agora duas coisas que eu queria falar esse copo aqui deles de tritã tem garantia de 5 anos pela valita ok de fábrica e o liquidificador em si tem garantia de 2 anos pela valita tá bom bom vamos lá vamos lá vamos lá esse aqui é o resultado gente vou falar pra você que é muito bom você que gosta de fazer uma raspadinha aí Você gosta de fazer, sei lá Um drink com Com gelo triturado Ele fica muito bom mesmo Deixa eu pegar a mão aqui, fica mais fácil Se você colocar ele mais tempo Pra Pra bater Vai ficando até mais Sem pedaço, entendeu? Nossa, maravilhoso Bateu mesmo Eu até coloquei numa forma aqui Pra vocês verem Como ele triturou bem, você entendeu? Ó, ficou sem pedaço Ou seja, pra gelo Tá aprovado, galera Vamos ver como é que ficou lá dentro A lâmina tá intacta Nem tortou, nem nada Tá bala Agora vamos ao carro chefe do dia Que é o nosso bolo de cenoura Já coloquei a cenoura Coloquei pedaço bem grande Pra ver se ele bate Coloquei o ovo E coloquei o óleo Ok? E aí a gente vai colocando O açúcar Vamos lá Ó, vendo a homogeneidade aqui, ó Bateu tudo certinho Não ficou pedaço Agora eu vou colocar o açúcar Agora eu vou colocar o açúcar Não esquentou Deu conta do recado Vamos ver se ficou pedaço Deu conta do recado Nem esquentou Nem gritou E falando se ele é alto Se ele faz muito barulho Comparado com os outros liquidificadores que a gente teve Ele não faz muito barulho, não Ele até que é bem razoável Aprovado Bateu o gelo Bateu a massa de bolo Bate grão A base dele é grande Não vai ficar andando pra lá e pra cá Então a minha dica é Aprovado Pode comprar sem medo Bom galera, foi isso então Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir Se gostou, comenta Ok? Se não gostou, comenta também Dá o curtir E por favor, se inscreve Vamos chegar a mil inscritos Que eu quero trazer muita coisa legal pra vocês aqui no canal Tá bom? Valeu Abraço Tchau 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 Tchau